Música Galerinha, eu tô aqui e a gente vai fazer tirolesa, eu já tô toda equipada Vai ser eu, mamãe, papai e a Camila A Camila tá colocando A mamãe tá com medo Sério, Duda? Né, mãe? Não, imagina, não tenho medo E aí, Roberta? Não, você pode descer primeiro? E aí, Roberta? Não, eu sou a última Tá com medo? Não, não tenho medo, imagina, sou super radical Imagina, nenhuma das tirolesas lá nem foi E aí, Duda, animada? Muito animada Então, vai, explica aí, nós vamos explicar pra galerinha o que a gente vai fazer então A gente tá aqui no castelo, que a gente teve que subir aqui E a gente vai fazer a tirolesa E esse castelo é onde? O castelo é aqui no Le Canton Então, beleza Vamos ver que eu vou tentar levar aqui eles pra ver a paisagem Olha que paisagem Que linda Olha que linda, galerinha É muito verde que tem aqui, ó É, vamos filmar ali, ó Isso aqui a gente tá na parte de cima do castelo medieval Olha, galerinha, que linda a vista Olha que lindo Então, ó Torre do castelo A Duda dando susto na gente Muito lindo, né? E, gente, ali pra dentro já é o castelo Pra ali pra dentro é o castelo E agora nós vamos na tirolesa, que é ali por fora, Camille Que é ali por fora A gente vai fazer aquela trilhazinha ali Daqui a pouco o papai vai ser equipado Daí eu vou filmar Isso aí Papai, quando você for equipado eu posso filmar? Pode, claro Olha a mamãe, olha a mamãe Equipando Não, não tô feliz não Tá felizinha lá Eu tenho muito medo Mas mãe é muito legal Mamãe equipando Então daqui a pouquinho a gente filma o percurso A gente subindo ali e a hora de descer na tirolesa Eu tô aqui, é Dá oi Oi E aí, galerinha Estamos fazendo aqui a trilha agora O percursozinho Os meninos estão lá na frente O Duda tá lá na frente Estamos fazendo aqui o percurso Pra poder ir lá na tirolesa Olha quanto verde E aí, Duda? Estou aqui Tá onde? Tô muito ansiosa pra descer na tirolesa É? Então vamos lá A gente já tá indo Estamos indo Gente, eu faço quatro as pessoas Eu tô até com que dá uma caminhada Tá Vamos lá Pessoal, olha só Tem uma corda de segurança Essa corda de segurança Tem essa aqui Nossa, uma descida assim Maneira Eu tenho medo Olha a mamãe com medo, ó Olha só É só apertar aqui no meio, tá? Colocar na salsinha principal Aí pode subir a escada, tá? É a corda de segurança Tá Vou subir e vou puxar essa corda Daí você pode subir a escada É muito inclinado, nossa Pelo amor de Deus Até eu tô com medo Não tem medo não Gente, é muito inclinado, né? Não, pode subir Ai moço, mas eu não sei se eu quero ir Peraí, Duda? Galerinha, calma aí Que a mamãe tá dando pra trás aqui Vou dar uma ajudada aqui É muito inclinado Será que eu grave, papai? Tô gravando Daqui Eu nem sei onde eu chego Tá se cagando de medo Quem falou? Camille Peraí, não, não Fica aqui, fica aqui Gente, eu também tô com medo Mas tudo bem, né? Já estamos aqui em cima Olha lá a distância É pouco Quando você... Até lá embaixo, ó Quando você vai de cima A budinha já tá aqui Quando você vai de cima Você acha que é muito Muito alto e muito ruim Mas quando você dá É só de boa A gente super recomenda, né, filha? Uhum É muito legal a tirolesa É? Estamos no hotel Le Canton É Se você vier aqui Vem na tirolesa Que é muito legal Muito legal, né? Dá um friozinho na barriga Claro, toda a tirolesa Mas... Não deixem de vir a tirolesa É Tirolesa é muito demais Vamos filmar a descida da Duda Tranquilaço? Tranquilo demais Vai lá E agora, Roberto? Vai, amor Só pular? Vai, pai Um, dois, três e... Fui! Super tranquilo Galerinha, eu tô muito nervosa pra descer O papai já desceu E agora a gente não sabe quem vai ser a segunda Ah, naquela escadinha lá, galerinha Quem vai ser a segunda? Você, Duda Você é a próxima O que me dá coragem é a Duda aí Porque eu me sinto humilhada A Duda está se equipando, galerinha Desculpa, porque eu tô de costas Porque eu tô morrendo de medo Assim, lá de baixo dá mais medo do que daqui de cima É É, vai Estou sentando, ajuda também Ai, meu caro Ai, meu Deus, caro Pode ir? Só se jogar, filha Um, dois, três e... Já! Vai lá, Dudu! Se joga! Ti, pode te ajudar? Pode Já! Grita! Abre os braços! Abre os braços Meu Deus, pai É muito tranquilo É? Tô vendo Camilho, Camilho E aí, você agora? É, vai lá, Camilho Ó, você, tá te chamando ali Oi! Não, moço, eu vou descer, eu vou pegar ele Não consigo descer não, moço Ah, vamos descer? Não, não consigo, não Pelo amor de Deus Vamos lá, meu Deus Mas eu não consigo Tá suando frio, tá? Eu tô suando frio É mesmo, morri de medo Pra subir essa escada Eu te dou um empurrãozinho Não, Pelo, aí, piorou Você vai ter que me empurrar Eu quero um empurrão Eu sei que eu vou empurrar um É, por isso que eu tô na mão Tá bem? É, né? Nili, olha pra cá Como é que você tá? Uma descida perdeu o seu lado Nervosa! Tá bom Vamos fazer também Vamos lá Só segura a corda de mão inteira Pode pular Não, você pode me empurrar Nossa, então tá Agora é a sua vez Não, a minha vez não Eu vou descer aqui, moço Não, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, eu vou descer Onde eu seguro? Nessa quadradinha Você já tá segura, tá? Não, eu acho que eu não quero ir não, moço Vamos lá, vamos lá Eu tô com muito medo Não, moço Eu tô passando mal, sério Eu tô passando mal mesmo O que você tá sentindo? Eu tô toda arrepiada É normal Vamos lá Ai, eu não consigo não Deixa o menininho ir Não, eu não vou não Não consigo Você já foi numa maior Moço, eu tô gelada Mas é adrenalina Adrenalina parece que você tá passando mal Mas não tá não Pode ficar tranquila Nunca ninguém passou mal aqui Vai na boa Vamos lá Ai, vomita no meio do carinho Não vai vomitar nada Você coloca as pernas pra baixo Fecha o olho E o resto eu faço Não, porque você vai me empurrar Vamos lá Não, eu não consigo Não consigo mesmo Tá brincando Eu tô passando mal, sério Todos eles já foram da sua família Só você que não vai Mas eu não consigo Eu morro de muito altura, moço Eu também morro, mas é aí É só olha pra cima Olha pra cima Não dá pra pensar É pra ir É Vamos lá Deixa eu te ajudar Mas eu não consigo Então, deixa eu fazer você conseguir Confia em mim Eu não consigo, Duda Eu não faria nada pra te machucar Não, eu sei que isso não machuca Eu sei que a adrenalina é muito legal Mas eu tenho muito pânico de altura Então eu vou me superar Eu não consigo Só o que tá faltando é você superar Mas eu tô travada aqui Não, moço Eu não consigo mesmo Vou parar de filmar Pode parar Vai lá Ai moço, não Eu não consigo Bota as pernas Não consigo Não consigo mesmo Mesmo, mesmo Não Eu não posso Você não consegue Não Tô muito em pânico Deixa eu então Vai colega Galerinha, eu adorei tanta tirulosa Que eu vou fazer de novo E gente, a mamãe arregou A mamãe não desceu Ai, Duda, obrigada Desceu a Camila e eu e o papai E a mamãe não desceu A Duda e o papai se equipando de novo Porque eles são loucos Não conseguiu Não Então, vou te esperar lá embaixo, tá? Tá Preparada, filha? Não Não? Tem que tá, tem que tá Eu tenho medo Vamos lá É, mas Eu te dou uma pausa Se você quiser Um, dois, três e... Já Foi! Uhul Uhul Galerinha, a gente... Desceu já Bem legal Eu achei super emocionante E foi muito divertido Uhul Só não Radical, Duda radical Isso Agora a gente vai brincar mais um pouco Vamos pescar Vamos pescar Vamos pescar o memo Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau